Senhor presidente, senhores deputados e deputadas, hoje nós vamos votar aqui esse projeto do senador Serra que entrega a maior riqueza nacional. Estamos também próximos de votar e vamos lutar para que isso não aconteça, essa famosa famigerada PEC 241, cujo nome deveria ser a PEC do arrocho orçamentário, a PEC que vai impedir que se melhore a saúde e a educação em nosso país, a PEC que vai impedir que nós possamos ter investimentos públicos em estradas, em ferrovias, a PEC que vai impedir que a gente possa ter investimentos em equipamentos de primeira linha para as forças armadas brasileiras, a PEC que vai impedir que o Brasil se desenvolva. Essa PEC é uma PEC também que vai ter como consequência a reforma previdenciária, a reforma previdenciária cujas primeiras linhas começam a aparecer. Por exemplo, que homens e mulheres deverão trabalhar até os 65 anos de idade e que deverão contribuir para receber plenamente a sua aposentadoria durante 50 anos. 50 anos. Ou seja, aquela pessoa que começou a trabalhar com 15 anos de idade terá que contribuir ininterruptamente até os 65 anos para poder se aposentar e receber integralmente a sua aposentadoria. Essa reforma da Previdência já propõe também mais coisas. Por exemplo, desvincular a Lei Orgânica da Assistência Social, o benefício da prestação continuada, o BPC, do salário mínimo. Ou seja, esses beneficiários receberão menos do que um salário mínimo. Também propõe mais que os pensionistas, mulheres e homens, recebam metade do valor da aposentadoria dos seus esposos e esposas. É uma medida que tem o objetivo de impedir que aqueles que não se aposentaram venham a se aposentar. E fazer com que aqueles que já se aposentaram recebam cada vez menos. São medidas aprovadas pelo chamado mercado. Quem é o mercado? O mercado financeiro. Não é o mercado onde se compram produtos, onde o povo está vendo que a inflação não abaixou. Onde o povo está vendo que a política econômica de Meirelles, a política econômica de Temer, está levando o país cada vez mais para o buraco, com cada vez mais desemprego. Essa é a política de juros altos que eles fazem, que engorda a dívida interna, que faz com que o Brasil destine cada vez mais recursos ao pagamento dessa dívida. Para fazer isso, eles precisam garantir que haja silêncio nas ruas. E para garantir o silêncio nas ruas, eles passaram a investir na repressão. Vejam só vocês a quantidade de ataques feitos ao Partido dos Trabalhadores. A quantidade de ataques que Lula definiu claramente. É uma pré-boca de urna. Deveria chamar Operação Boca de Urna, porque o objetivo era colocar o Partido dos Trabalhadores numa situação de constrangimento e impedir a votação. Agora, hoje, invadiram a sede do PT na Bahia. Quebraram portas, quebraram equipamentos. Não foram terroristas desclassificados. Foi a Polícia Federal, comandada pelo senhor Alexandre de Moraes, que entrou na sede do PT para investigar uma empresa de publicidade ligada ao prefeito Antônio Carlos Magalhães Neto. Isso sim que tem que ser denunciado. O PT pagou pelas irregularidades da Propeg, que é uma empresa que não tem nada a ver com o PT, que nunca trabalhou com o PT. Pois bem, fizeram mais. Infiltraram um capitão do Exército numa manifestação contra o governo Temer, num pequeno grupo de 20 e poucos estudantes. levaram esses estudantes à cadeia onde ficaram 24 horas detidos, sem nenhuma acusação. Porque o delegado disse ah, mas eles poderiam cometer um crime. Então, o que nós estamos vendo hoje? Nós estamos vendo, na verdade, é avançar a arbitrariedade e a ilegalidade. Está se avançando para suprimir a democracia no Brasil. Onde já se viu um capitão do Exército, se infiltrar. Aliás, capitão do Exército, cabeludo e barbudo. Coisa que está difícil da gente achar por aí. Mas esse senhor do Serviço de Inteligência do Exército fez essa atividade. E nós queremos saber, ministro Raul Jugman, quem autorizou esse tipo de ação desse capitão. Nós queremos que haja investigação. Aliás, dizem que já existe investigação no Exército. Nós queremos que ela seja pública. E por isso, nós apresentamos um requerimento na Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional para que o senhor Raul Jugman, ministro da Defesa desse país, venha explicar o que está acontecendo. Porque nós não podemos admitir isso. Nós não podemos admitir as arbitrariedades que vêm sendo feitas pela Operação Lava Jato. Nós não podemos admitir aquilo que vem sendo feito de destruir as empresas nacionais. Ora, eu fui relator da Lei Anticorrupção. A lei dizia que as empresas devem pagar, restituir ao Estado aquilo que causaram de prejuízo e pagar uma multa. E poderiam continuar trabalhando. O que vem fazendo a Operação Lava Jato? Que nunca termina. Impedir que as empresas paguem aquilo que devem como ressarcimento pelas suas atividades de corrupção e que possam continuar trabalhando. E isso elas não conseguem ter financiamento bancário e, consequentemente, começam a demitir trabalhadores, aumentam as demissões, paralisam suas atividades e, provavelmente, irão à falência. O que nós estamos assistindo no Brasil é crítico. O senhor Gésner de Oliveira, economista, ligado aos tucanos, calculou que a Operação Lava Jato já foi responsável pela queda de 1,6% do PIB brasileiro. Portanto, nós precisamos dar um basta na arbitrariedade. Punir a corrupção, sim. Mas nós queremos que as empresas voltem a trabalhar. Que os trabalhadores sejam contratados. Que a Petrobras continue trabalhando e contratando plataformas no Brasil. Nós somos contrários a comprar plataforma fora do país. Porque nós não queremos exportar empregos. Nós queremos os empregos aqui no Brasil. E o que o senhor Pedro Parente está propondo é exatamente gerar empregos em Singapura, gerar empregos em Hong Kong, gerar empregos fora do Brasil. Queremos a Petrobras operando os campos do pré-sal. Queremos a Petrobras contratando o conteúdo nacional conforme está na lei. E queremos que não haja superfaturamento nas plataformas e nas demais obras. Queremos a regularidade, mas queremos gerar emprego. Essa é a nossa posição. Portanto, nós vamos rejeitar hoje aqui, vamos trabalhar contra a aprovação desse projeto de lei entreguista do Sr. Serra, que vai entregar, propõe entregar a maior riqueza nacional, que são as reservas do pré-sal. Vamos resistir a isso e vamos lutar. Muito obrigado.